E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de análise aqui do canal. Hoje temos o início dessa pequena série do Random Booster Vol. 3 de Beyblade X. Como de costume, um produto oficial da Takara Tomy. Esse aqui eu comprei do AliExpress pra vir o set todo, né, garantido e tudo mais. Mas nós temos excelentes combos pra esse Random Booster. A gente vai explorar em detalhes isso durante essa série. Mas como vocês perceberam pela embalagem, esse é um produto de código BX. É o BX31 Random Booster Vol. 3. O prêmio dele é um dos Beyblades que eu tô mais empolgado pra poder comentar, fazer essa análise e experimentar em batalha. Que é o Tirano Beat 470Q. Uma Beat Quake, enfim, está entre nós. Na parte de trás da embalagem, nós podemos verificar aqui os combos que vêm nos outros Beyblades deste Random Booster. Bem como detalhes sobre as peças do Tirano Beat Premium que vem aqui. E que eu vou analisar com bastante cuidado pra vocês entenderem bem qual é desse Beyblade e por que ele é tão maravilhoso assim. Mas uma coisa eu quero deixar bem clara sobre esse Random Booster como um todo. Ele é incrível. Todos os Beyblades dessa coleção são boas, então se você optar por comprar um aleatório, não vai ter erro. Você vai tirar um Beyblade muito, muito legal. Bom, vamos lá conhecer então o Tirano Beat. Enquanto eu abro a embalagem do Tirano Beat, eu gostaria de pedir pra você se inscrever no canal. Tem análises de combos, performances e Beyblades completos aqui. Vídeo todos os dias, então se inscreve aí pra não perder nenhum. Tá aqui a prova que é o BX3101, o prêmio e o código também pra liberar no aplicativo junto, claro, com o manual de instruções. Aproveita também e deixa um like aí que ajuda demais o meu trabalho aqui no YouTube. Isso é tudo que vem na embalagem, o Skill Up Guide, o manual de instruções, o cartãozinho com código e o Beyblade, é claro. Vamos dar uma olhadinha no Skill Up Guide porque ele sempre sugere um combo bem interessante. Ele tem aqui dessa vez o Tirano Beat 370 Gear Point, combo interessantíssimo de equilíbrio, tô ansioso pra testar. Aqui nós temos a propaganda do aplicativo, onde você pode conseguir um Cobalt Drake se tiver muita sorte. E por fim, o próximo item que vai ser o Shinobi Shadow e o seu Random Booster Select. Bom, o Skill Up Guide e o manual são os mesmos pra todos os Beyblades do Random Booster Vol. 3, então fica registrado aqui somente neste vídeo. E agora vamos falar dele, deste prêmio incrível. Começamos falando a respeito da Bit, que é uma das coisas mais malucas que a Takara Tomy fez e já não pensei que ia dar certo em Beyblade X de jeito nenhum. Tem uma mecânica em Beyblade que eu adoro, que são os Beyblades que pulam de alguma maneira, todas as gerações tiveram um, e em Beyblade X não podia ser diferente. Aqui nós temos a Bit Quake. Ela aparentemente é uma Bit com o formato das Gears, Gear Flat, Gear Point, Gear Needle, mas não. Ela tem essa parte que estende a engrenagem que conecta a Extreme Line somente de um lado, porque dos outros ela é diferente, porque ela é cortada na diagonal. Olha que bizarra essa Bit, cortada na diagonal desse jeito. E o mais incrível de tudo é que a Takara Tomy conseguiu fazer isso daqui funcionar, porque não só com esse corte diagonal, a gente tem também um pequeno degrauzinho aqui, como você pode ver. E esse degrauzinho ajuda o Beyblade a pular, não apenas a isso, mas também encaixar muito bem na Extreme Line com essa engrenagem completamente insana que você vê aqui, que somente de um lado, somente com quatro dentinhos ela vai até a ponta. É incrível como isso aqui é um design que observando não faz o menor sentido, mas funciona. Obviamente é uma Bit de ataque, então também vem aqui com essa parte central um pouco mais larga pra ajudar na prevenção de Burst Finish. Ela vai ficar pressionando o mecanismo interno do Ratchet pra que ele seja mais difícil de destravar quando receber o impacto dos oponentes em batalha. No mais, a Bitquake é simplesmente incrível, o formato não faz o menor sentido, mas eu adoro. E a Takara Tomy mandou muito bem aqui e quero testar, tô ansioso pra ver como vai se sair na batalha. Seguindo para o Ratchet, esse daqui é um 470. Finalmente recebemos a altura intermediária dos Ratchets com quatro pontas. Tínhamos o 60, tínhamos o 80 e agora o intermediário 70. Essa peça vem com cores lindas em vermelho e um preto translúcido, tem quatro pontos de impacto pros oponentes, mas também quatro pontos de peso pra tentar equilibrar essa maluquice que é esse Beyblade aqui. Além disso, essa parte interna que você observa aqui em preto fosco tem 7mm de altura, ficando então no meio do caminho quando o assunto é Beyblades altos ou baixos pra Beyblade X. Ademais, nós temos aqui os encaixes que são sempre os mesmos, você vê que a setinha já está apontando para a setinha indicativo de R direita, pra que você encaixe, afinal, o Tyranno Beat é uma Blade de giro à direita. Se ele vai eclodir facilmente ou não, pelas quatro pontas estarem bem evidentes e ter muito contato com o oponente em batalha, especialmente considerando que esse Beyblade pode pular muito, então a gente vai ter que testar. Mas, de qualquer maneira, tá aqui uma variação interessante pra testarmos em combos. Seguimos pra esse monstro absoluto que ele é bizarro de pesado, cara. Quando você pega na mão essa Blade, você sente que ele é mais pesado. E esse daqui, o Tyranno Beat, tem um formato muito oval. Perceba como ele tem um formato bastante distorcido, mesmo olhando ele só de cima. Ele tem detalhes muito legais na sua estrutura, e a ideia de design da Takara Tomy era simular uma couraça de dinossauro, sendo muito cheia de irregularidades e pontos altos e baixos pra que atingisse os oponentes com força, dada a temática do seu Gear Chip, que obviamente é um dinossauro, um tiranossauro. É uma Blade muito grande, você percebe muito espaço aqui nas partes plásticas, porque expande bastante o metal pra fora. E como é do sistema BX, os seus prendedores são de metal pra tentar equilibrar essa loucura toda aqui. Nós também temos que observar a estrutura de lado, e veja só como esse Beyblade é maluco! A concepção como um todo desse Beyblade, os caras estavam muito loucos. E aqui a gente tem vários pontos que você observa que são muito interessantes pra dar ataques em sequência nos oponentes, mas olha a ondulação disso, ele vem aqui como se fosse um upper, mas ele vai vir de cima, então ele vai bater desse jeito. E aí você vai pra uma parte mais elevada que desce de novo pra três pontos de impacto muito evidentes. Isso aqui lembra até o design de um Wolf, pra quem conhece Pre-Hybrid Wheel, mas ele segue num formato pra baixo, exatamente pra puxar outro Smash potente. Então ele vai funcionar com um Smash, mas um Smash daqueles agressivos, porque a ideia é esse Beyblade pular pra cima do oponente. E a gente tem que considerar que o seu formato oval também é muito, muito eficiente pra ataque. Durante toda a história de Beyblade, os Beyblades que são ovais tendem a se dar muito bem em ataque. E aí na parte de baixo a gente observa como é distribuído o metal. E o porquê dessa Blade parecer tão mais pesada? Isso aqui é metal maciço, meu cara. Aqui e aqui, são dois pontos muito evidentes. Além de uma parte plástica bem grande, você vê quão mais pra fora da estrutura estão as partes metálicas. E por isso, com muito peso, fazer esse bicho aqui pular pra cima do oponente pode causar um estrago gigante. Além, é claro, da gente ter ainda bem as travinhas no segundo molde, né? O moldezinho atualizado ali, que ajuda a prevenir quebras nos encaixes. Ah, cara, que Beyblade lindo, que design incrível! E que ideia fantástica a Takaratomi teve pra esse Beyblade aqui em específico. Falando sobre a montagem, nós temos aqui, muito simples, não tem segredo, o Beyblade X facilita a nossa vida quanto a isso. Pegamos a Blade pesadíssima. Ao virá-la, nós observamos que existe essa entrada aqui, que é exatamente do mesmo formato do plástico branco do Ratchet, onde nós vamos encaixar as duas extremidades. E aí, com um cliquezinho à esquerda, a gente trava a estrutura como um todo e finaliza com a Beat. Depois de encaixado, nós temos pronto o nosso Tirano Beat espetacular. Olha o tamanho desse Beyblade. O seu formato ultra-agressivo. E quando a gente coloca ele de lado, a gente vê quão maluca é a ideia desse Beyblade. O desenho da sua parte de metal na Blade se eleva muito e quando ele pular, ele vai bater com força nos oponentes. Além disso, essa Beat é totalmente incoerente, porque cortada na diagonal, com metade gear, a outra metade não. Cara, que insanidade que é esse Beyblade e eu tô ansiosíssimo. Fora que ele vem com um Ratchet um pouquinho mais alto do que o padrão de ataque, que são os Sixty, e a gente tem aqui uma possibilidade insana de desestabilizar os oponentes com vontade. Bom, Tirano Beat em mãos, vamos colocar ele pra girar e ver qual é a desse Beyblade. Vamos ver se a gente consegue fazer ele pular, atingir Extreme Finishes. Não sei o que vai acontecer nas batalhas, mas eu tô é ansioso. Bom, vamos ver o caos então com o Tirano Beat enfrentando o Hell's Hammer. Tô curioso pra ver esse lançamento aqui, hein? Uou! Que porrada! Nossa, mano do céu! Ok, Tirano Beat, já entendi. Ele pega muito fácil na X-Stream Line. Olha como ele acabou com a resistência do Hell's Hammer. Vou tentar lançar o Tirano Beat agora inclinado. Ok. Ele dá porrada muito forte, mano. Resistência zero, como já imaginava. Perfeito, 1x1. Vamos lançar ele reto de novo agora pra ver. Meu irmão, olha esta loucura. Um golpe tirando o Beat com seu formato oval. É muito monstro. 3x1. Vou tentar mais um lançamento inclinado. Opa! Pulinhos! E um Burst! Tirando o Beat eclode muito fácil, aparentemente. Interessante, 3x3. Interessantíssimo o último round. Pelo amor de Deus. Tirando o Beat dá um golpe e começa a saltar pela arena. Aí o Hell's Hammer dá um contra-ataque. O Tirano Beat volta direto pra cima do oponente. Ele tem essa capacidade incrível. E ganha na resistência. Tá bom. Vitória do Tirano Beat, eu acho. Próximo oponente é o Wizard Rod. Vai ser difícil. Wizard Rod que tem uma defesa muito boa, mas... Olha o Tirano Beat indo pra cima. Pulou muito, perdeu muita resistência nas investidas iniciais. E aí a magia do Wizard Rod acontece exatamente por isso. Ele aguenta muito mais tempo girando do que o oponente e vence tá 1x0. Vamos ver se a gente consegue fazer algo melhor com o Tirano Beat agora. Pulando bastante, atinge o oponente, vai pra cima. Uma porrada só e é um over monstruoso. Tirano Beat. Uau! 2x1. Vamos ver se o Tirano Beat vai conseguir fazer alguma coisa nesse round. Cacete, o que que foi isso? Você viu a velocidade que o Tirano Beat atingiu o oponente. Não foi nem pulando, cara. Esse over finish foi matador. Que medo de ter quebrado alguma coisa, mas eu acho que não. Beleza. Eu quero ver o Tirano Beat contra o Dran Buster. Quero ver como é que vai ser lançar esses dois aqui. Olha os pulinhos. Uh! Não dá nem pra ver a velocidade dos dois. Os dois muito desequilibrados e... Tirano Beat vence na resistência, 1x0. Que batalha incrível. Olha aí o Dran Buster indo com ódio pra cima do Tirano Beat. Quase consegue um over. Vamos ver se ele vai pelo menos empatar. Ele consegue, tá 1x1. Cara, que loucura de batalha. Olha os pulinhos. Uou! E é extreme. Olha esse Tirano Beat, mano. Que isso? Muito lindo essa batalha. Tá maluco. Quanto eu adorei esse Beyblade. Você não tá entendendo. Ele pode até não pular tanto. Eu achei que ele ia pular bem mais. Mas ele tem um detalhe. Pega muito fácil na Extreme Line. Porque se você lança ele reto... Olha só. Entendeu? Ele é praticamente um Extreme Dash em altíssima velocidade garantido. Ele é muito bom. A Quake é inacreditável pra pegar na Extreme Line. Só que ele não pula tanto. Poucas vezes ele pulou. E eu achei interessante porque ele realmente consegue umas manobras insanas. Que Beyblade magnífico. Quero testar muito mais ele. E eu espero que você tenha curtido essa análise. Então não esquece de deixar um gostei e se inscrever pra vídeos todos os dias. E a gente se vê numa próxima.